O uso capião é uma forma de aquisição da propriedade por meio do exercício da posse, sem houver qualquer discussão. Quando alguém fica na posse de um imóvel por um certo tempo, sem que o proprietário apresente reações contrárias, passa a ter o direito de se tornar proprietário daquele imóvel. O uso capião, por abandono de lar, é o tipo de situação que acontece com um imóvel que pertencia a um casal, e foi abandonado por uma das pessoas, normalmente quando ocorre o término da relação, e passa a ter a posse sendo exercida exclusivamente por apenas um dos ex-cônjuges. De forma geral, a regra é que se um dos cônjuges abandonou o lar por dois anos, a propriedade passa a ser exclusivamente daquele que seguiu morando naquele imóvel e sustentando aquele imóvel. Para que ocorra o uso capião por abandono de lar, é necessário que o abandono seja voluntário, ininterrupto, por pelo menos dois anos, e que seja pacífico, ou seja, sem medidas por parte do cônjuge que saiu, que tenha deixado de reaver ou cobrar a sua parte. Uma vez reconhecida a uso capião, não é viável voltar atrás. O imóvel passa a ser de propriedade daquele que obteve a sua posse, e não há possibilidade de indenização. Acesse o seu corpo Acesse o seu corpo Acesse o seu corpo Acesse o seu corpo O que é isso?